E o Drops de Jogos encontrou o Bruno Maimone aqui no stand do pessoal do Canal 3 na Campus Party. Fala pra gente, tá belíssimo esse stand, como é que vocês estão produzindo isso, o que é que o pessoal encontra aqui no stand do Canal 3? Que legal, bacana encontrar vocês também. Aqui a gente colocou um pouquinho da história dos videogames, o campuseiro da Campus Party consegue passar por todas as gerações de videogames. Tem não só a história ali, contando a história do painel de toda a evolução tecnológica dos videogames, mas como tem também todos os consoles pra ele aproveitar e jogar. O Canal 3 tem uma janela e tanto já em informação e conteúdo sobre games e sobre informática, o mercado de informática de modo geral. Fala pra gente um pouco desse histórico de vocês. Legal, o grupo é formado desde 1999. É um grupo de colecionadores, vem se encontrando desde então, mantendo essa história viva. É muito legal, a gente tem retrocomputação, retrogaming, fazemos os eventos, eventos cada vez maiores. Vai acontecer agora também um evento em 28, 29 de outubro em São Paulo, mais um evento. Você encontra muita coisa lá dessa história, desde Amiga, MSX, consoles de videogame de todas as gerações. Esse acervo aqui que vocês trouxeram pro público, como é que vocês arregimentaram esses equipamentos todos? Ah, isso tem bastante história, muito legal. Bacana a gente, por exemplo, passar bastante tempo falando sobre como que cada um desses consoles ou veio porque a pessoa guardou ao longo da sua estrada, ao longo da sua vida, ganhou dos pais, ou porque efetivamente encontrou em alguma feira do rolo por aí. Tem bastante história diferente. E como é que o pessoal participa ou se envolve melhor com essas iniciativas do Canal 3? Dá pra trazer coisas, dá pra integrar o grupo? Como é que o público se envolve nessas ações de vocês? Legal, procura a gente nas redes sociais, arroba Canal 3 Classic Gaming, tanto no Instagram, Facebook, manda mensagem lá pra gente, a gente ainda tem outros canais de comunicação, e aí, obviamente, a gente tem também os eventos acontecendo, participem, se envolvam, e a gente tem bastante pra fazer. Meu avô quer doar o velho telejogo dele, vocês aceitam? Aceitamos, cuidaremos com muito carinho, fará parte de um acervo de um histórico enorme de videogames, inclusive um telejogo que é um videogame fabricado no Brasil, né? Drops Jogos agradece, boa Campus Party pra vocês. Nós que agradecemos, venha jogar com a gente, venha se divertir.